Bom, nesta aula nós iremos desenvolver um relatório de produtos, tá? Eu já estou aqui com o relatório aberto, tá? Esse relatório foi o relatório que nós iniciamos lá na aula de... Na aula onde foi mostrada como o iReport estrutura um relatório, ok? Bom, então nós temos aqui as bandas do relatório, ok? Primeiramente vamos definir aí qual é o objeto que nós iremos incluir aqui na banda título, ok? Bom, abrindo aqui a aba paleta nós podemos visualizar aí os objetos que poderão ser utilizados para o desenvolvimento do relatório, ok? Bom, na banda título eu vou utilizar um texto estático, tá? Então eu tenho aqui o objeto Stacked Text, tá? Eu vou apenas clicar neste objeto e arrastar aqui para o local onde eu desejo incluir este objeto, ok? Então aqui eu já tenho um texto estático incluído aqui na minha banda título, tá? Aqui eu posso alterar o tamanho deste objeto, tá? Eu posso definir aí qual o tamanho deste objeto, tá? Selecionando o objeto e abrindo aqui a aba propriedades, eu posso visualizar todas as propriedades deste objeto, ok? Bom, como é que eu faço para definir qual o texto deste objeto, texto estático? Então aqui na propriedade Text, eu defino qual o texto que será visualizado neste objeto. Então aqui eu vou definir o texto relatório de produtos, ok? Vocês podem perceber aí que ele já mudou aqui para a gente o texto deste relatório, o texto deste objeto, tá? Bom, eu vou querer aqui centralizar este objeto dentro desta banda, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou centralizar ele somente horizontalmente. Então eu clico aqui com o botão direito, tá? Eu venho aqui no menu posição e vou centralizar horizontalmente. Perceba aí que ele centralizou o objeto horizontalmente, ok? Como é que eu faço para definir a fonte deste objeto? Bom, eu posso vir aqui na aba propriedades e aqui na propriedade Font Name, eu posso escolher qual que é a fonte que eu irei utilizar neste texto estático, tá? Então vamos definir aqui a fonte Arial. Aqui eu posso definir também o tamanho, ok? Uma outra forma de definir a fonte e o tamanho é através aqui do atalho que o iReport disponibiliza. Então eu posso definir a fonte por aqui, tá? Também o tamanho. Então eu posso definir aqui que essa fonte ficará com o tamanho 12, ok? Percebei que ele já aumentou a fonte que está dentro deste objeto, ok? Eu tenho aqui também outros atalhos para definição da fonte, tá? Eu posso aumentar o tamanho da fonte através destes botões, ok? Então aqui eu também posso diminuir o tamanho da fonte. Eu posso colocar aqui uma fonte negrito, tá? Uma fonte itálica, uma fonte sublinhada e uma fonte sobrescrita, tá? Aqui nós temos o posicionamento, né? O alinhamento horizontal. Aqui eu alinho a fonte à esquerda. Aqui eu vou justificar esta fonte, tá? Eu vou alinhar aqui de forma centralizada, horizontalmente. Aqui eu posso alinhar à direita, tá? E aqui nós temos o alinhamento vertical. Neste botão eu vou alinhar no topo. Neste outro aqui eu vou alinhar, centralizar verticalmente, tá? E neste outro botão eu vou alinhar no rodapé, ok? No rodapé do objeto que está selecionado. Vocês podem verificar que nós aumentamos aqui o tamanho do texto, só que ele não coube aí dentro do objeto, tá? Então vamos aumentar aqui o tamanho do objeto e centralizar novamente aqui dentro da banda título, tá? Eu vou diminuir o tamanho dessa banda título, tá? Eu posso vir aqui com o mouse e até o mouse mudar para duas setas, tá? Clicar e arrastar para definir um tamanho desta banda, ok? Agora tem uma outra opção. Eu posso deixar a banda do mesmo tamanho que eu tenho aqui dos objetos que estão dentro dela, tá? Como é que eu faço isso de forma rápida? Basta eu clicar duas vezes, dar um clique duplo na linha que divide aqui a banda do relatório. Então eu dei um duplo clique e ele automaticamente aqui deixou a banda do mesmo tamanho, da mesma altura aqui do objeto que está dentro dela, ok? Bom, nós temos aqui a banda Page Reader, tá? Neste relatório nós não iremos utilizar esta banda, ok? Como é que eu faço para excluir esta banda do relatório? Eu posso vir aqui na aba Weport Inspector, tá? Selecionar aqui a banda Page Reader, clicar com o botão direito e selecionar aqui a opção Delete Band, tá? Eu posso também deletar através aqui da aba Designer, tá? Então eu clicando aqui com o botão direito dentro desta banda, ele também me mostra aqui a opção para excluir esta banda. Então eu vou clicar aqui em Delete Banda e ele excluiu a banda Page Reader, tá? Bom, aqui na banda Column Reader, nós iremos ter aí o nome das colunas que serão apresentadas no relatório, tá? Bom, primeiramente eu vou definir qual será o SQL que vai ser utilizado por este relatório, ok? Então clicando aqui neste botão, nós iremos abrir aí a janela Report Carry, tá? Então aqui na aba Report Carry, eu vou definir qual a linguagem nós iremos utilizar para buscar os dados no banco de dados, ok? Aqui vocês têm várias opções, só que nós iremos utilizar aqui apenas o SQL, tá? Então você pode desenvolver o SQL manualmente ou então utilizar aqui o Carry Designer, tá? Vamos aumentar aqui o tamanho desta janela. Então nós temos aqui o botão Carry Designer. Então clicando nesse botão Carry Designer, ele abre aqui para a gente uma tela para nós definirmos aí qual será o SQL. Bom, como nós vimos lá no... Aliás, como nós já fizemos lá no vídeo onde nós desenvolvemos o nosso primeiro relatório, nós já havíamos definido qual que era a fonte de dados, tá? Então nós definimos lá a fonte de dados Curso Jasper T2 TI. É essa fonte que nós estamos utilizando, ok? Bom, então ele já trouxe aqui para a gente automaticamente todas as tabelas que estão definidas nessa fonte de dados. Ele trouxe aqui as tabelas Cliente, Fornecedor, Itens Venda, Produto e Venda, tá? Neste relatório nós iremos utilizar aqui a tabela Produto e a tabela Fornecedor, tá? Nós iremos mostrar neste relatório os seguintes dados. Nós vamos mostrar aqui o nome do produto, o código de barras, o valor do produto, tá? E o nome do fornecedor. Então nós iremos deixar selecionado aí apenas os campos que nós iremos mostrar no relatório, ok? Então você pode perceber aí que à medida que você seleciona ou desseleciona aqui ou retira uma seleção de algum campo, né? Ele automaticamente aqui já vai criando um select para os campos que foram selecionados, ok? Então clicando aqui no botão OK, você visualiza aqui o select que o iReport criou aí para a gente, tá? Então ele está selecionando lá o nome, o código de barras, o valor do produto, o nome do fornecedor, tá? Como nós estamos aqui com a opção buscar os campos automaticamente, nós podemos visualizar aqui os campos que ele já criou para a gente, tá? O iReport, quando você deixa esta opção selecionada, ele já automaticamente cria aqui os campos para o relatório, tá? Então ele já criou aqui o campo nome, código de barras, valor e nome, fornecedor nome, ok? Aqui também ele já define o tipo do campo, tá? O nome, código de barras e nome do fornecedor do tipo string e o valor é do tipo double. Então vamos clicar aqui no botão OK, certo? Bom, se nós abrirmos aqui agora a aba Report Inspector, nós podemos visualizar aqui os campos disponíveis deste relatório, tá? Então aqui nós podemos visualizar todos os campos que o iReport já criou para a gente. Selecionando um desses campos e abrindo aqui a aba Propriedades, nós podemos aí também alterar as propriedades deste campo, ok? Bom, como é que nós fazemos agora para incluir os dados aqui no nosso relatório? Bom, existem duas formas, tá? A primeira forma é você selecionar aqui objeto por objeto, tá? Então na banda Column Reader eu vou incluir aqui um texto estático, ok? Nesse texto estático eu vou mostrar aí para o usuário, aliás ele será o título da coluna aí, né? Será código de barras, ok? Eu vou selecionar aqui a fonte deste texto estático, vou aumentar aqui o tamanho desta fonte, vou deixar esta fonte negrito, vou centralizar horizontalmente e também centralizar verticalmente, ok? Eu vou alterar aqui o tamanho da banda para que ele fique no mesmo tamanho do objeto dentro desta banda, ok? E agora eu vou arrastar aqui um objeto do tipo Text Field, tá? Esse Text Field ele vai ficar aqui dentro da banda Detalhe, ok? Então eu vou posicionar aqui dentro desta banda Detalhe, tá? Então ele já posicionou aqui embaixo aqui do texto estático código de barras. Com esse Text Field selecionado eu vou aqui na aba Propriedades, tá? E vou definir qual será o campo utilizado por este Text Field, tá? Então aqui eu tenho uma propriedade Text Field Expression, tá? Então clicando aqui neste botão eu defino qual será o campo utilizado por este objeto. Então eu vou apagar aqui o que o iReport declarou inicialmente, tá? E aqui nesta janela vocês podem visualizar os parâmetros, as variáveis e os campos que estão disponíveis para este relatório, ok? Então o campo que eu vou utilizar neste campo Texto será o campo Código de Barras, tá? Eu posso simplesmente clicar duas vezes neste nome aqui para que ele inclua aqui o campo Texto selecionado, ok? Para incluir um campo Texto vocês podem perceber aí que primeiramente eu tenho que inserir aqui o carácter Cifrão seguido da letra F maiúsculo e entre chaves eu tenho que ter o nome do campo Texto, ok? Então Cifrão F e entre chaves produto código barras que é o nome do campo Texto que nós criamos, ok? Bom, então eu vou clicar aqui em ok, eu definir qual que é o Text Field Expression deste objeto, né? Então agora eu vou definir aqui algumas outras propriedades. A fonte que será utilizada será a fonte Arial, tá? Eu vou alinhar, centralizar horizontalmente e também verticalmente, ok? Existe uma forma mais fácil de definir, de incluir um campo no nosso relatório. Qual que é essa forma? Como é que é essa forma? Se eu abrir aqui a aba Report, Report Inspector, tá? Eu tenho aqui a relação dos campos do relatório, tá? Nós já incluímos aqui o campo Código de Barras. Eu vou incluir agora o nome do produto. Como é que eu faço? Eu seleciono aqui o campo e arrasto até aqui a banda Detalhe, ok? Arrastando até a banda Detalhe, ele já cria aqui automaticamente dois objetos. O primeiro objeto que ele criou é um objeto do tipo Text Field. E o segundo objeto que ele incluiu aqui na banda Column Reader é um objeto do tipo Texto Estático, ok? Então eu vou apenas aqui posicionar esses objetos, ok? No nosso relatório. E vou formatar aí a fonte destes campo Texto e Texto Estático. Vou centralizar também a fonte desses objetos. Uma outra forma de eu definir aqui o texto, do texto estático, é clicando duas vezes, tá? Ele abre aqui pra gente a edição deste texto. Então aqui o nome deste texto é nome produto, ok? Vamos alterar aqui também a fonte. Nós vamos utilizar a fonte Arial. Neste Text Field também iremos utilizar aí a fonte Arial, ok? Vamos alinhar, aliás, aqui no nome do produto nós não vamos centralizar horizontalmente, tá? Vamos deixar alinhado aqui à esquerda. Vamos centralizar somente verticalmente, tá? Então vamos incluir aí os outros campos deste relatório. Eu vou incluir aí o nome do fornecedor, tá? Então ele já trouxe aqui pra gente um texto estático. Vou definir aqui o tamanho destes objetos. Vou definir aqui o nome desse texto estático, será nome fornecedor. Opa! Vou formatá-lo aqui, né? Definir a fonte. A fonte será o Arial. Colocar uma fonte negrito. Centralizar horizontalmente e também verticalmente, ok? O nome do fornecedor também eu só vou centralizar verticalmente, tá? E agora vamos arrastar aqui o campo Valor, tá? Onde aqui será mostrado o valor do produto, ok? Então vamos posicioná-lo aqui. Vamos formatar também o texto, né? Vou colocar aqui só como valor. Aumentar a fonte. Fonte Arial. Negrito. Centralizado verticalmente. Aliás, horizontalmente e verticalmente, ok? Aqui no campo texto Valor, nós vamos central... Aliás, nós vamos alinhar horizontalmente, nós vamos alinhar à direita, ok? E verticalmente nós também deixaremos alinhado ao centro, ok? Agora vamos definir aqui o tamanho da banda Detalhe. Clicando, dando um duplo clique, ele deixou aí do tamanho, da mesma altura dos objetos que estão dentro desta banda, ok? Então aqui nós já definimos aí quais os campos que nós teremos nesse relatório. Nós já podemos aqui visualizar uma prévia deste relatório. Então clicando aqui no botão Preview, nós iremos visualizar aí como está ficando o relatório. E aqui está. Então nós já temos aí uma prévia deste nosso relatório, ok? Bom, vamos apenas voltar aqui na aba Designer e vamos formatar o valor que está sendo apresentado aqui, ok? E vamos incluir, aliás, vamos mudar a cor de background dos objetos que estão dentro aqui da banda Column Reader, ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui o campo texto Valor, ok? E aqui na aba Propriedades, vocês podem verificar aí que a Expression Class deste campo texto é do tipo Double, tá? Então eu vou definir aqui o formato deste número, tá? Eu vou definir aqui um formato que está mostrado aqui, tá? Então para números negativos, ele vai colocar um sinal de menos na frente. Eu vou utilizar aqui um separador de 1000, tá? E vou deixar este número formatado com duas casas decimais. Então o padrão que será definido será o mostrado aqui dentro desta seção Pattern, ok? Então esse será o padrão do número mostrado aí no campo texto Valor, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a cor de fundo desses campos estáticos, desses textos estáticos, tá? Eu vou selecionar todos os objetos, tá? Então eu pressiono aqui a tecla Ctrl e vou clicando em cada objeto que eu quero selecionar. Dessa forma aí eu vou definir a propriedades desses objetos que estão selecionados. Então abrindo aqui a aba propriedades, tá? Eu vou definir aqui o back color desses objetos, tá? Então eu vou selecionar aqui este botão, eu vou vir aqui através da paleta AWT, eu vou escolher aqui a cor cinza claro, tá? Então clicando em OK, vocês podem perceber que a cor de fundo ainda não alterou, tá? Eu preciso definir aqui uma outra propriedade para alterar essa cor de fundo. Eu tenho que definir aqui que esses objetos eles têm que ser opacos. Então eu seleciono aqui opaco, aí agora sim, vocês podem perceber que ele alterou a cor de fundo, ok? Então vamos aqui apenas visualizar este relatório. Então agora sim, nós deixamos aí o título, aliás, os textos estáticos da Column Reader com a cor de fundo cinza claro e nós definimos aí um padrão para os números mostrados aqui do valor, ok? Bom, aqui nós temos, nós estamos visualizando o relatório através do Jasper Reports View, tá? Nós temos várias páginas aqui neste relatório, ok? Vocês podem perceber aí que o título do relatório ele é mostrado somente na primeira página. Na segunda página nós não temos o título do relatório, ok? Mas nós temos aí a banda Column Reader sendo mostrada em todas as páginas do relatório, ok? Bom, dessa forma nós montamos aí o nosso primeiro relatório, tá? Nos próximos vídeos nós iremos realizar mais algumas formatações neste relatório, tá? Como incluir aqui no rodapé da página a data que o relatório está sendo gerado. Nós iremos incluir também a página, o número da página que está sendo visualizada e o total da página, tá? E um outro passo que nós iremos fazer é deixar esse relatório do tipo zebrado, tá? Para facilitar a visualização do mesmo, ok? Então finalizamos esta aula.